Está dando o que falar nessa história do SBT, depois de muitos contratos não renovados na Globo, agora chegou a hora da emissora do Silvio Santos fazer a limpa, a limpa mesmo, né, no elenco da emissora. Olha só quem foi demitido. A crise financeira por conta da pandemia abalou o SBT que acabou não renovando o contrato com boa parte do seu elenco. Nem a queridinha de Silvio Santos escapou. Lívia Andrade sempre foi presença constante nos programas da casa e foi ganhando cada vez mais destaque. Em suas redes sociais, ela falou sobre sua saída. Mama Brusqueta, que foi para o SBT em 2016, também não faz mais parte da emissora. A apresentadora que está em tratamento contra um câncer no esôfago continuará com o plano de saúde mantido por Silvio Santos. Léon Lobo entrou e saiu do SBT no mesmo ano que Mama Brusqueta. Em entrevista ao Notícias da TV, ele se mostrou bem preocupado devido às suas despesas mensais. Estou triste, vou fazendo minhas rádios e minha internet, mas eu tenho muitos dependentes. É complicado. Eu vivo disso do meu trabalho. O humorista Carlinhos Aguiar, que participa do quadro Jogo dos Pontinhos, foi demitido pela segunda vez. Há dois anos, ele ficou inconformado com sua demissão e foi atrás de Silvio Santos, que recontratou o ator dois meses depois. E desta vez, ele foi mais compreensivo.